Fala galera sejam todos muito bem vindos ao canal e o vídeo hoje está sensacional eu vou estar ensinando vocês a pegar aqui um super jogo de FPS a campanha dele é uma das melhores que eu já joguei e com certeza você vai adorar e é um game pago que ele está completamente grátis por um breve tempo aqui e eu vou estar fazendo um tutorialzinho para ensinar você pegar esse game aqui free na faixa sem gastar um único real e completamente original e o que diferencia essa promoção das outras que a gente vê por aí é que esse jogo uma vez adicionado na sua biblioteca na Steam ele vai ficar para sempre ou seja você não precisa deixar esse game instalado no seu PC basta você ter na sua biblioteca e aí se de repente daqui um mês dois meses daqui um ano você quiser jogar esse jogo cara você vai estar lá só clicar em baixar e vai estar jogando a hora que você quiser é realmente uma promoção imperdível então meu amigo se você curte vídeos como esse cara já senta o dedo no like e compartilha também com seus amigos porque eles não podem perder essa promoção porque é por um tempo limitado e é realmente um jogaço bom sem mais enrolações bora falar um pouquinho do game e depois eu passo para o tutorial o nome do jogo é Spec Ops The Line esse jogo é sensacional já fiz um review dele completo até posso deixar no link aqui na descrição para quem quiser conferir mas basicamente é um jogo de FPS que se passa lá na cidade incrível de Dubai e é um game que tem uma campanha belíssima com várias reviravoltas sem falar que o cenário do game é lindíssimo com direito a tempestades de areia cara uma mudança climática muito legal dentro do game toda a ambientação é muito bem feita e a jogabilidade do game é insana realmente é um jogaço eu estou deixando aqui as imagens de fundo do jogo para vocês conferirem realmente é um jogo bem legal mas agora vou estar ensinando vocês a pegar esse game completamente aqui grátis na faixa você vai estar clicando nesse link que está na descrição e aqui você vai ser enviado para esse site aqui do Rambo Bando e você vem aqui ó Spec Ops Line Free Game você vai clicar aqui se você claro já foi cadastrado no Rambo Bando se não for você faz o seu cadastro é rapidinho não tem mistério como vocês podem ver eu já tô cadastrado aqui eu vim aqui ó ADD to Card beleza vem aqui você vai clicar aqui ó você vai vir aqui tá aqui ó o preço dele ó custava custando 29 dólares agora está zero dólares você vai clicar em get it for free vai esperar e processar ele vai tá indo para uma outra página aqui dizendo que é só agradecendo ao seu pedido beleza vai esperar um pouquinho mais e você pode clicar aqui em preview your email e aí você vai ser enviado para essa página aqui de download você vai clicar aqui no download vai ser enviado novamente para uma próxima página e aí você desce tudinho aqui cara tem aqui Steam Spec Ops The Line review your Steam Q aqui você vai clicar vai tá aparecendo a sua chave da Steam você vai vir aqui clicar com o botão direito copiar vem claro aqui na sua Steam vai tá vindo aqui ó jogos ativar código de produto vai clicar em avançar aceito vai dar o famoso aí Ctrl V beleza vai clicar em avançar tá aqui ó ativação bem sucedida Spec Ops The Line aqui você tem a opção de já tá baixando o jogo se você quiser eu não vou baixar agora vou clicar em cancelar depois você vem aqui biblioteca jogos e você vai ver aqui em Spec Ops cadê o Spec 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 Ops The Line tá aqui na sua biblioteca lembrando mais uma vez cara que feito isso esse jogo vai tá pra sempre na sua biblioteca e aí você pode jogar a hora que você quiser mas bom galera é isso aí esse vídeo tá chegando o final espero que vocês tenham curtido mais uma vez eu peço cara deixa o like aí não custa nada e ajuda demais a tá ranqueando melhor aqui esse vídeo no sistema de pesquisas do YouTube se você ainda não inscrito cara se inscreve aí clica no botão inscrever-se também no botão de sininho de notificações que fica aí ao lado da inscrição para você ficar antenado em tudo que rola no mercado dos games e também nessas promoções que eu sempre trago aqui na entrega e se você tá vendo esse vídeo agora cara não esquece corre o link tá na descrição faz procedimento aqui porque é um jogo sensacional e não vai ficar muito tempo aí essa promoção no Rambo Bando mas é isso aí eu fico por aqui um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo fui E aí